E aí galera, tudo bem com vocês? Fernando Molinari aqui. Essa aula que vocês vão assistir agora faz parte do meu curso Super Slap Bass, que agora está disponível na minha própria plataforma por apenas R$ 170. O curso possui 23 aulas, todas com backing track, todas as aulas em vídeo, com tablatura, partitura, todas as articulações escritas, o suporte do curso todo por WhatsApp. Você pode fazer o pagamento por boleto, cartão, da forma que você preferir. E eu espero que você goste, que você aproveite. O link está aqui embaixo, na descrição desse vídeo. E é isso aí. Boa aula para vocês e qualquer dúvida, fica à disposição. Um grande abraço. E aí galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao groove número 7. E finalmente a gente chegou no Double Thumb. Nesse caso, eu escolhi um exercício de Double Thumb, bem melódico, com bastante coisa melódica. Então a gente vai usar ele de duas formas diferentes. Algumas com as ideias por tercinas, para dar um movimento bem interessante. E também usando ele combinado, junto com o pluck, para fazer uma frasezinha. A frase é melodicamente bem simples, mas é mais para a gente conseguir pegar esse movimento. E eu deixei ele da mesma forma que a gente fez lá no primeiro exemplo. A gente tendo uma certa extensão aqui, em região ao braço do instrumento. Para a gente se acostumar a tocar em regiões diferentes. Que isso vai fazer bastante diferença na nossa mão direita. Vocês vão percebendo que o lugar e a região que eu toco, a corda que a gente toca, vai fazendo com que a tensão da corda seja diferente. Então isso faz com que a gente sempre mantenha a tensão máxima na mão direita, para nunca nenhuma nota sair mastigada. Ou essa nota sair, vamos dizer assim, meio falhada. Então a ideia é sempre manter um volume bem constante, ataques bem constantes, tá certo? Eu vou começar tocando, como sempre, o exercício na velocidade original. Depois eu vou tocar ele mais devagar. E aí sim eu vou tocar ele bem devagarinho, demonstrando todos os movimentos para vocês. Tá certo? Então é isso aí, bons estudos. E vamos nessa! Tchau, tchau! 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 E aí, Tchau! Tchau, tchau, tchau! Obrigado.